Fundo cinza, desenho de duas crianças, uma casa e um gato, entre outros, em contorno azul, surgem na tela, ao centro, logo, FGV, editora, vídeo tutorial do estudante, Vai Viajar Caracol, conteúdo elaborado por Franciane Caneschi. Olá estudante, tudo bem? Neste vídeo iremos conversar sobre o livro Vai Viajar Caracol, escrito por Maurício Veneza e ilustrado por Luciano Tasso. A história acompanha um caracol que deseja muito viajar, conhecer o mundo e tudo o que existe nele. Com a casa nas costas, ele nem precisa levar uma mala. E você, para onde gostaria de viajar? O caracol quer sair por aí para conhecer a diversidade do Brasil e do mundo. Porém, não há somente uma forma de explorar o mundo, não é mesmo? A leitura pode ser uma aventura na qual a gente aprende ao mesmo tempo que se diverte. Um livro pode nos levar para outros países sem sairmos do lugar. Quando entramos em contato com um livro, colocamos nele também um pouco de nós mesmos. Por isso, podemos dizer que ao conhecer um livro, também conhecemos um pouco mais sobre nós. O texto de Vai Viajar Caracol é apresentado de um jeito especial. Isso acontece porque ele foi escrito em forma de poema, um gênero textual formado por versos e estrofes. Cada página do livro traz quatro versos que juntos formam uma estrofe. Mas uma estrofe pode ter mais do que quatro versos e também pode ter só um verso. Um poema também pode conter rimas, que é quando o final de alguns versos tem sons parecidos. Outro elemento que um poema pode ter é o jogo de palavras. Além do formato, o poema também tem um objetivo bem claro, despertar a sensibilidade do leitor falando de emoções e sensações. No livro, Vai Viajar Caracol, acompanhamos as alegrias e as descobertas do Caracol enquanto planeja sua viagem. Essas emoções estão presentes no texto, mas também nas ilustrações. O livro, Vai Viajar Caracol, foi escrito por Maurício Veneza, escritor e ilustrador, que nasceu na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, onde mora até hoje. Ele trabalha principalmente com ilustrações para crianças e jovens, mas também faz criações para o mercado publicitário, jornais, revistas, livros didáticos e televisão. O primeiro livro infantil que ilustrou foi em 1987. E o trabalho ficou tão legal que ele foi indicado ao Prêmio Jabuti. Hoje, já publicou mais de 120 obras como escritor e como ilustrador. As ilustrações que mostram o Caracol explorando diferentes países e culturas foram criadas por Luciano Tasso. Ele nasceu na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, em 1974. Sempre gostou de desenhar desde a infância e, quando adulto, foi estudar comunicação social na Universidade de São Paulo, USP. Atuou como diretor de arte no mercado publicitário e participou da produção de filmes e séries animadas, mas sempre amou muito a literatura. Já ilustrou livros, revistas e histórias em quadrinhos, usando várias técnicas e misturando materiais e traços. Ler pode ser muito interessante, pois além de conhecer outro mundo, ainda podemos descobrir muito sobre quem somos e o que queremos ser e conhecer. Espero que nossa conversa tenha enriquecido a aventura que é ler Vai Viajar Caracol e inspirado você a buscar novos livros e novas aventuras. Até mais! Créditos na tela Logo FGV Editora Logo FGV Editora Legenda Adriana Zanotto